Meu CPF está pendente de regularização, meu CPF está bloqueado, meu CPF está pendente de regularização, dígito 4, dígito verificador 4. O que seria isso, Nildo? Sou Nildo Nunes, contador especialista em imposto de renda há mais de 10 anos, efetuando declaração de imposto de renda. E já falo de clara, de clara, de cara, você está obrigado a declarar e não efetua sua declaração de imposto de renda. Então, como que você pode resolver essa situação? Efetuando a entrega da declaração de imposto de renda, preenchendo todos os campos, preenchendo tudo detalhadamente. E o que seria isso tudo detalhadamente? Desde o informe de rendimentos tributáveis, isentos, dependentes, alimentados, se você paga pensão alimentícia, Seus bens, se você opera na Bolsa de Valores, se você tem recebimentos de autônomo, se você recebe como autônomo, se você tem rendimentos isentos e não tributáveis, se você opera na Bolsa de Valores, se você tem fundo de investimento, tudo isso precisa ser declarado. Tá certo? Nildo, passou-se o prazo. Paga uma multa? Sim, paga uma multa de R$165,74. Mas essa multa pode ser compensada se você tiver imposto a restituir. Isso nós fazemos aqui no escritório para que você não pague tanta multa. Então é importante você procurar um especialista que solucione e venha com soluções para que resolva a sua situação e você pague menos imposto. Tá certo? Uma das soluções que eu tenho aqui no escritório é a apuração mensal nas suas operações na Bolsa de Valores. Você pode entrar em contato aqui, nós temos planos a partir de R$50,00, dependendo da sua movimentação. Se você opera nas opções binárias, você pode ter um plano aqui a partir de R$100,00 para gerar o Gcap mensal. Se você opera criptomoedas, é a partir de R$150,00, porque demanda muito o volume de informações que você faz nas operações de criptomoedas. Então, você vê, a Bolsa de Valores começa em R$50,00, mas ela pode chegar dependendo da sua movimentação. Quer fazer o orçamento? Clique no botão aqui embaixo. Nildo, tá, mas como que eu resolvo meu CPF pendente de regularização? Você precisa efetuar a sua entrega completa. Se você quiser fazer você mesmo, é possível você fazer, mas com o auxílio de um contador, eu tenho um curso completão aqui embaixo em que você vai fazer a sua declaração completa do seu imposto de renda. Desde as opções binárias, Forex, trade esportivo, opções binárias, Forex, o link vai estar aqui embaixo. Nildo, não opera tudo isso. Não tem problema, nós temos um curso aqui para quem só precisa regularizar o CPF. Ele já vai de bônus todas essas informações, é isso mesmo. Mas esse curso completão, por ser completão, já disse, né? Ele é completão. Então, ele é um valor diferenciado. Porque se você for contratar um contador, para você que é investidor, para que você precisa regularizar a sua situação, não vai sair por menos de que R$ 200, R$ 300, R$ 400, R$ 500, entendeu? Depende muito. É diversas variáveis aqui. Eu não poderia, ah, Nildo, R$ 50, eu resolvo a sua situação na declaração de bom dinheiro. Não, porque tem diversos pontos que precisam ser observados. Tem declarações que eu cobro R$ 100, tem declarações que eu cobro R$ 1.000, tem declarações que eu cobro R$ 300, entendeu? Porque cada caso é um caso. Tem uma particularidade. Então, eu não posso se ficar. Você comprando o curso, você já vai ter tudo isso que está aqui na minha caixinha aqui, de informação que já está tendo até umas entradas de avião aqui, né? Mas eu vou fazer aqueles negocinhos aqui, assim, para ter mais cabelinho. Mas todas as informações que estão aqui estão dentro do meu curso, tá? E nele tem todos como você apura Bitcoin, trade esportivo, Forex, tudo. O lançamento dele vai ser agora, dia 1º de outubro, tá? Para que você acesse. Ah, sim. Eu vou vender só para 50 traders, ou 50 pessoas, né? Porque ele não é um curso que vai ter, assim, vamos dizer assim, fácil acesso financeiro, tá? Por ele ser completão, entendeu? Mas, eu tenho cursos de níveis iniciante, intermediário, onde você pode, ali, você mesmo aprender. Nildo, eu quero te contratar para fazer isso. Entre em contato conosco. Nildo, eu já tenho um pouco de noção, vendo aqui as suas informações, quais os principais pontos que eu preciso observar na declaração de imposto de renda? Bom, primeiro, colocar ali as informações corretas, né? Gerar os informes de rendimentos da sua empresa, conferir os valores, preencher a declaração completa, todos os campos, dando a sequência. Aqui embaixo tem tutoriais aqui, nos meus links aqui, de como preencher a declaração de imposto de renda. E, o meu curso online, né? Preencher os bens e direitos, você tem que colocar tudo detalhado. Então, assim, o curso, ele abrange todas essas informações, tá certo? Nildo, então, quer dizer que o dígito verificador é efetuar a declaração? Sim. E se você opera na bolsa de valores, tem um pouco mais de trabalho, porque você tem que fazer a apuração do seu prejuízo, mesmo você tendo prejuízo, é isso mesmo. Se operou R$1 na bolsa de valores, você precisa declarar, tá? Você precisa preencher o seu prejuízo. Então, tem campos corretos que você precisa preencher, tá certo? Então, não deixe pra depois o que você pode fazer agora. Entre em contato conosco, o celular tá aqui embaixo. São mais de 10 anos de experiência em entrega de declaração de imposto de renda. Então, não fique de fora. Não deixe pra depois, porque pode prejudicar. Você pode pagar muito mais multa, entendeu? A multa é a partir de R$165, você tem 20% ainda do imposto devido, se você tiver que pagar. Nós temos o trabalho aqui de compensação desse imposto, se você tiver no imposto a restituir. Nós já estamos fazendo isso. Se você recebeu auxílio emergencial, precisa efetuar a declaração. Se você trabalhou meio, meio, 3, 4 meses em 2020 e recebeu auxílio, você vai precisar efetuar a declaração. Então, se o seu CPF tá pendente, alguma coisa você fez em 2020 ou anos anteriores, tá certo? Pra você descobrir, você precisa ter acesso ao ECAC, que é onde vai resolver ali. Falar, ó, você esqueceu de declarar 2021, ou 2020, ou 2019. As competências funcionam o seguinte. 2021, referente à declaração de 2020, né? As movimentações de 2020, se declara em 2021. Movimentações de 2020, declara em 2021. Movimentações de 2019, declara-se no programa gerador de 2020. Então, pra cada ano existe um programa. Então, 2021, 2020, movimentações. Programa 2020, referente à movimentação de 2019, tá? Um detalhe que eu não falei. Se você opera Bitcoin e utiliza Exchange do exterior, você precisa fazer a declaração mensal, tá? E é pelo ECAC, tá? Você tem que colocar lá a sua compra e venda, tá? Então, meu amigo, temos planos a partir de R$150,00 pra fazer aí a declaração mensal de criptomoedas, tá certo? Se tiver mais informações, clique, compartilhe, siga aqui, tem meu canal do Instagram, me acompanhe lá, tá certo? Muito obrigado e até mais.